Aqui, tá? Hoje é a manifestação, no dia 15 de março, todo mundo aqui já na barra, participando, trio elétrico, a galera toda se reunindo pra esse dia de manifestação aí contra o congresso, onde o povo manifesta toda a sua satisfação com o congresso, né, que a luta pela... nós pagamos o congresso, né, nós pagamos o dançado, os senadores, pra poder botar as leis, e, no entanto, as leis são um pouco orientadas. Então, aqui, o povo reage a essa situação, e hoje, dia 15 de março, todo mundo aqui. E, até menos tudo, vem aqui, vem acompanhar de perto, como é que está essa manifestação, e toda a população hoje, aqui, nesse dia 15 de março, população massa, verde e amarelo, já tá começando a chegar aqui na barra, para acompanhar esse dia de manifestação. E todos juntos aqui, juntamente com a TV, diz o que você vai acompanhar, o que vai acontecer nesse dia de hoje. Então, aqui tem uma placa, a partir de baixo, a parte da gente, faixa, por exemplo, do bem-vindo, que é o visto do Brasil, e o ingresso que é imposto, estão desconfusindo, né, a parte da minha, a parte da minha, a parte da minha, a parte da minha, aqui, né, não a palavra da minha, o gravo, né, essas placas aqui, você, que está acompanhando, e o povo aqui, toda em sua reunião, E aqui a pedra nos acompanha, todos nos acompanhando através do ativo, e a sua pedra. Tem aqui que agora, para a sua presença, os membros de ordem. Lua, bandido! Vem ser bandido! 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 E aqui a pedra nos acompanha, todos nos sentidos de estação, e a gente está aqui acompanhando, este dia, no Brasil! Vem ser bandido! Vem ser bandido! A TV Miss Vida sempre é a melhor, acompanha tudo! Lua, bandido! 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 Não tem mais, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou teu Deus Eu te esforço e te ajudo e te sustento Eu tô sozinho Eu te abençoar Eu te abençoar Eu te abençoar TV News Vídeo aqui no clique da notícia No dia da manifestação 15 de novembro Já tá chegando aqui muitas pessoas Acompanhando toda essa manifestação desse dia TV News Vídeo não é diferente Através aqui no clique da notícia Vem trazer a notícia pra você Já Daqui a pouco eu volto com mais informações Na segunda parte da reportagem aqui No clique da notícia TV News Vídeo A melhor Estamos aqui hoje Para apoiar o nosso presidente Dar esse apoio no sentido de se fazer presente Nesse processo do seu governo Também aqui fazer essas Contuar exatamente essas questões relacionadas Ao que o Congresso Nacional O Congresso Nacional vem E ao longo desse período Tentando de recortar o tema do Congresso Nacional Derrubando as minhas provisórias Propagando os projetos Propagando as reformas E a gente na verdade Uma tentativa De empatar o Brasil para a menina do campo E o próprio presidente Que já tem os capitados No junto com o Gabriel Galvão Eu tô sozinho Obrigado Obrigado Aí na frente do trio Tá vendendo Ele não é daqui Ele vê A verdade é olhar de criança Agora podemos ver o mundo Ciclado Os meninos querem ver A lá, lá, lá Eu tenho o seu vestido de luz A lá, lá, lá A mão de Deus abençoa Em terras brasileiras Vou plantar amor Eu te amo Meu Brasil Eu te amo Meu coração vai ser de amarelo Eu passo a mim E eu te amo Meu prazer E eu te amo Vem desse coragem O peito E você vai se amar Eu te amo Eu vou Eu sou de madrugada A lá, lá, lá As horas que eu estou Com o teu amor A lá, lá, lá A mão de Deus abençoa A minha volta Vai Eu te amo Música 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 Tchau.